Fala galera, aqui está Flanetic, e para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFoot 2017 galera, e é isso galera, pedem de deixar vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais, com seus amigos, e é isso galera, no último vídeo a gente foi muito bem, conseguimos ali uma vitória e duas derrotas, mas a gente empatou ali contra a equipe do Real Madrid, então significa que a gente tem muita condição aqui, desse G8, falta só duas rodadas, só falta duas rodadas para acabar o campeonato, se a gente conseguir, a gente conseguir, se a gente não conseguir, a gente não conseguiu esse G8, mas vamos que vamos, eu quero ir para essa Eurocopa, não quero ficar sem participar de um campeonato fora aqui da Espanha, então vamos que vamos ali, contra a equipe do Celtic de Vigo, e para ver o próximo jogo, vai ser aqui contra a equipe de quem? Vai ser aqui contra a equipe do Alconco, ali ó, Alconco é muito chatinho aqui, já estragou aqui, a minha estreia aqui pela equipe do Málaga, mas bora tentar ganhar, bora tentar ganhar pra eles aí, para ver, eu vou deixar aqui no 4-4-2, temos um desfoque aqui no meu campo, suspensa aqui com três cartões amarelos ali, Júnior, Júnior, deixa eu ver o nome dele, João, João P, ali, deixa eu ver ó, temos aqui alguns jogadores aqui, mas todos eles são, são jogadores defensivos, então eu vou botar aqui esse José aqui, Rodrigues, aqui no meu campo, e bora levar aqui, acho que não tem um tempo, então bora levar esse lateral aqui, ó, com opção, então vou tentar aqui esse, é, vou deixar, vou tentar esse exagrino, então, pronto, vou deixar assim, bora ver se ele consegue essa vitória ali contra a equipe do Celtic de Vigo, eu vou botar aqui ó, porque no último vídeo eu deixei aqui no banco, Sandro Ramirez, ele entrou e fez o gol contra a equipe do Real Madrid, mas vou começar ali de titular nesse jogo, quero força total ali contra a equipe do Celtic, deixa eu ver ó, temos, nossa, tá muito cansado aqui ó, esse Rika, mas eu não sei se eu deixo ele no banco, eu acho que vou deixar ele no banco, eu vou deixar ele no banco aí, e vou levar mais um zaqueiro, não né, não, vou deixar ele no segundo tempo, posso fazer uma mudança, então vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Celtic de Vigo, fora de casa, faz 70 de casa, nossa, e a diretoria tá puta com a gente, mas dá pra gente conseguir, vamo que vamo que vamo que vamo ali contra a equipe do Celtic de Vigo, zero, não, um azer pra gente ali ó, só uma nossa, nosso zagueiro ali faz vezes um azer pra gente, pô, a gente começou muito bem ali contra a equipe do Celtic de Vigo, bora tentar a gente jogar, a gente tá indo muito bem, 10x8 contra 8, a gente tá ali com 52% contra 48 deles, pô, muito bem, a gente tá indo muito bem no jogo, nós dois laterais aqui tá um pouco muito cansado aqui, então acho que vou fazer uma mudança, eu vou botar aqui, cadê, vou botar esse Terec, que tem curiosamente, passe e marcação, nossa, vou botar um jogador de ofensivo, ou deixo de marcação, galera, já não sei, deixa eu ver, eu acho que não, acho que não é melhor não, porque a gente botar um jogador ofensivo, ou, ou é melhor, cara, porque a gente já tá bem, a gente tá jogando bem no jogo, então esse aí, vou botar aqui, então esse Terec aqui no time, eu acho que é só essa mudança por enquanto, vamos que vamos aí, parece as tentas do jogo, 1x0 ali contra a equipe do Celtic de Vigo, nosso ataque não faz gol, mas eles conseguiram empate, bora botar aqui Rosales, e bora fazer uma mudança no ataque, bora aqui o Cefa aqui no time, pronta as três substituição, que a gente tinha 1x1 contra a equipe do Celtic de Vigo, bora time, faz o gol da vitória, boa, o Cefa ali, entrou e fez o gol da nossa vitória, a gente consegue a vitória, agora, bora fazer a vitória no Cg8, a gente, a gente tá fora ali do Cg8, mas bora perder, eu torci aqui, eu, para esportes de João, ele perder, e a gente ganhar, a gente está nesse Cg8, a gente vai pegar a equipe do Celtic de Vigo, que ele derrota ali pra gente, eles não vão querer perder novamente, então bora ver aqui, bora ver aqui, agora bora jogar ali contra a equipe do Alconca aí, pelo campeonato espanhol, bora torcer pra eles perder, o esporte de João ali para a equipe do Celtic de Vigo, mas bora fazer nosso DVD de casa, bora fazer o gol de mudança, aqui, deixa eu ver como é que foi aqui, nosso outro zagueiro aqui, esse daqui, ó, foi 5.5, e, não, foi muito bem, soma, com certeza, nossa, só 4.8, como assim, ele fez o gol e só foi 4.8, beleza, eu vou deixar ele de titular nesse jogo, que ele ficou, eu vou tirar esse, esse Mikel aqui, bora botar aqui, cadê o outro zagueiro, cadê o outro zagueiro, tá aqui no banco, cadê o nosso outro zagueiro, ah, tá aqui, ó, Diego, esse Diego, esse Diego, ele orienta aqui no time, pronto, e bora levar mais um, temos esse meu campo aqui, então bora botar ele aqui, ó, no lugar aqui desse, Jessé Rodrigues, e bora ver aqui, levar esse aqui no banco, aqui no lugar desse, botar aqui no lugar desse Mikel, Mikel, ou, não, vou botar aqui no lugar desse Dereck, pronto, vou deixar aqui no lugar de Dereck, detar aqui pra frente, botar cima pra cá, pronto, deixa assim, Funk, vamos ali contra a equipe do Celta de Vigo, Celta de Vigo, Celta de Vigo, não, contra o Alconco, eu vou deixar assim, de azul, questão de amarelo, ali, pela lateral, esquilibrado, tá certo, começado, tem, Funk, Funk. Isso galera, Funk, vamos ali contra a equipe do Alconco, ali, bora, chegou muito bem o Pelote ali, eu venho cobrando esse último, nossa, ele conseguiu um empate logo em seguida ali, eu venho cobrando aqui, ó, Pelote, aí nos jogos, porque ele não vem fazendo muitos gols, então, pô, acho que começou muito bem, bora ver aqui, a gente deu aqui, ó, Cadê, estamos ali com 54% contra 46% dele, a gente deu 9x8 contra 8, a gente tá bem no jogo, deixa eu ver aqui, nossa, aqui, como que está, nosso dólar, já está bem, nossa, nossas, nós foram tão muito mal, hein, então, acho que, ó, vou mudar na avalanche, eu vou botar aqui esse Fernando Ortiz, e eu vou botar aqui esse José aqui em Rodrigues, bora botar ele aqui, ó, esse José Rodrigues tem marcação em finalização, e esse Ot tem marcação em passe, pronto, só essa mudança aí por enquanto, tomara que dê certo, vamos que vão ali, aparecer segundo tempo ali contra a equipe dos Alconca ali, 1x1 contra a equipe deles, a gente começou bem, e eles conseguiu um empate, boa, tem um pênalti pra gente, bora botar aqui, ó, Sandro Ramirez ali, bora bater o pênalti pra gente, tem um pênalti ali pra gente, bora ver, a gente deu com uma, nossa, cavadinho, cavadinho aí, perfeito, boa, do outro lado, compra a gente, a gente consegue ali, virar novamente o jogo, bora botar aqui, ó, botar aqui o Youssef aqui no time, no lugar ali de pelote, e vou botar também, ah, não, a gente já fez as três substituições, vamos, vamos pro as tentas do jogo, 2x1, faca, pau, o jogo é esse aí, conseguimos a vitória, cadê aqui a equipe do, do esporte, Gidio, ficou no empate, eu não sei se eu passei, bora ver, a gente, bora, conseguimos, conseguimos ali, estamos ali no G8, conseguimos a última faga aí, dessa Eurocopa ali, Malagá está classificada aí para a próxima fase aí, agora da Eurocopa, galera, bora aqui, por lá, bora ver aqui, ó, terminar o campeonato, ficamos ali em oitavo colocado, tem um Mundial de Clubes, faz ali, ó, preliminar, a gente, tem pessoal, a gente tem feitação e abaixamento, conseguimos ali uma classificação ali para um campeonato importante, e bora ver aqui, ó, esse Mundial aqui, é Mundial de Clubes, sem final, Palestina contra a equipe do Tijuana, Vila Real contra a equipe do Aulali, 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 é, Aulali, nossa, esse nome, esse estima em japonês é tudo estranho, bora ver aqui, ó, o Palestina ali ganhou de 3 a 1 para o Tijuana, e o Vila Real ganhou ali de 2 a 0 ali para o Aulila, 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 tudo enrolado, bora ver aqui, ó, final aqui do Mundial de Clubes, Palestina contra o Vila Real, e o time espanhol levou o título, fica com o caneco, então é campeão ali do Mundial do Clube, bora ver aqui, ó tem alguns clubes aí, chamando a gente para assumir nossa, o Sevilha é assim, uma boa, a gente para o Sevilha ali mas eu acho que eu não vou, porque a gente conseguiu ali uma clássica para a Eurocopa, era o que eu queria ali, com a equipe do Malaga e o Sevilha ali está na UEFA Champions League tem uma equipe melhor, tem, mas eu acho que não quero ir porque a gente reformou aqui a equipe do Malaga a gente mostrou aí um projeto, a equipe deles ali então, eu acho que eu vou permanecer, bora ali ficar ali neles ali, e bora tentar alguma coisa um título da Eurocopa aqui, com a equipe do Malaga a equipe deles são muito boa, ela é muito boa mesmo é uma boa proposta, mas eu não vou nossa, aqui é muito atacante, mas não vou não vou para eles ali, então para recusar nossa, até o Tottenham, até o Tottenham aqui, ó chamando a gente, nossa, o Tottenham é muito melhor que eles ali nossa, o Tottenham será um apoio, o Tottenham aqui deixa eu ver aqui, onde é que está o Tottenham aqui no Campeonato Inglês, cadê o Campeonato Inglês, cadê? aqui, achei aqui, Campeonato Inglês, Primeira Divisão nossa, o Tottenham também está na UEFA Champions League essa é uma boa hein, galera, não sei se eu estou fazendo besteira de rejeitar essas propostas aí mas eu não gosto, né, de ficar pulando de clube, clube e a gente está bem no Malaga, então vou permanecer no Malaga vou rejeitar, bora permanecer no Malaga conseguimos ali, uma Eurocopa com eles não sou pouco, mas conseguimos, conseguimos aí vamos aqui, os campeões aqui, Croce, ele foi campeão da Copa do Mundo Vila, Vila, Vila Real, ele foi campeão do Mundial do Clube Vila Real, campeão aqui, da Liga dos Campeões, da UEFA Champions League da Libertadores foi a equipe do Palestino, bora ver aqui embaixo aqui, achei os outros títulos aqui, lá dos times de fora ali, do Japão pro lado lá do Japão e aqui tem uns demais aqui ó, a Recovação americana foi o Flamengo e o PSV foi campeão ali da Recovação da Eurocopa e aí tem uns demais times que foram campeões aí, dos estados dois, mas a gente não tá pra cima dos estados dois então bora pular aqui, bora fazer um amistoso aqui vai ser dois amistosos aí, vai ser nossa pré-temporada bora ver com quem a gente vai fazer, bora ver aqui ó eu não tenho um ETERCO, eu não tenho um ETERCO a gente poderia fazer aqui, eu acho que vou fazer com um time inglês contra um time inglês, deixa eu ver um time inglês e um time dos Estados Unidos é, bom, primeiramente eu vou fazer aqui ó deixa eu tirar aqui, vou fazer primeiramente aqui contra a equipe do um dos Estados Unidos aqui então significa que a pré-temporada vai ser lá nos Estados Unidos então bora botar aqui ó, Galaxy qual é a equipe do DKK? eu não lembro, Orlando né, Orlando aqui ó é isso aqui, Orlando City então bora fazer contra o Orlando, vai ser fora de casa pronto, vou marcar aqui 880 mil e choveu e agora contra a equipe inglesa bora ver aqui contra a equipe inglesa pela primeira divisão vai ser contra a equipe do Manchester nossa, Manchester vai ser forte hein não, vou fazer contra o Liverpool Liverpool é uma equipe boa então pronto, contra o Liverpool aí e vai ser fora de casa deixa eu ver, contra aquele cobra dentro de casa deixa eu ver aqui é, não, vai ser fora de casa pronto, fora de casa ali, para ver se tá é, marcado ali contra a equipe do Liverpool, agora vai pegar a equipe do Orlando City e galera, tem uma olhadinha ali no tempo nossa, o tempo tá muito grande então, é, vou ter que finalizar por aqui então a gente vai fazer a pré-temporada aí no próximo vídeo contra o Orlando City e depois aqui ó, contra a equipe do Liverpool então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês, se inscreva no canal deixe seu like, compartilhe a minha rede social aí galera com vocês amigos e até o próximo vídeo fui tchau